Apochei Babauri Xalafunfum, brinquedo do terreiro da Ubingá de Leaxel Xuncarei, do Guadalupe Olinda, o Apochei da Juventude Negra e Juventude de Terreiro. Vamos embora. Apochei Babauri Xuncarei Apochei Babauri Xuncarei E ajo piriri Aja lemori, manho, furicã E ajo piriri Apochei Babauri Xuncarei Apochei Babauri Xuncarei Apochei Babauri Xuncarei Apochei Babauri Xuncarei E Baba Mouturei Um pouquinho mais perto de vocês E já que a gente não pode fazer aglomeração E caminhar Levando o nosso axé nas ruas A gente transmite um pouquinho desse axé pela tela Mas 2022, sexta-feira pré-carnaval Afoxé Babau e Xalafunfum Está nas ruas de Olinda Jogando todo esse brilho branco para cima E pedindo muita paz ao xalá Oxalá Cuida do meu afoxé O F1 é cor de der Teu cajadó pa chorô Ogum abri meu caminho Com a presença de Xangu Caô Oxalá Cuida do meu afoxé O F1 é cor de der Teu cajadó pa chorô Ogum abri meu caminho Com a presença de Xangu Caô Nascemos cobertos de branco Protegidos pelo alá O meu cantomblé na rua Eu vou cantar A oreixa alá Eu sou negro, eu sou guerreiro Eu sou filho de Babapu Alá Alá Cuquiquinho Alá 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 Cuquiquinho Alá Vari Je Alá Cuquiquinho Alá Palá Ore Alá Fumiquinho Alá Babapu Alá Alá Prepiquinho Alá Velho curandeiro, traz essência de orixá Coberto de palha, carregando chachará A jupeiro ou polu, seu caminho traz oiá Opa, ninja é ouro, atoto ou molu, babá 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 Ejilepe, bocã, tua força, o sol, a terra Oberi, genã, ou luvajé, afluquilipá Aê, sapata, abori, genã Jagum, ajuntum, babá Aê, axé, voto, atoto ou molu, aê Jagum, ajuntum, babá Aê, axé, voto, atoto ou molu, aê Jagum, ajuntum, babá Aê, axé, voto, atoto ou molu, aê Jagum, ajuntum, babá Aê, axé, voto, atoto ou molu, aê Aê, axé, voto, atoto ou molu, aê Tot tul ou molu, aê Adotul ou molu, aê A част do passapali Aê, axé, vê um bo É a morada dos ancestrais Travidor de África pelos bancos de Ourubás Gameleira branca, dois ensina que o tempo era Iroco É a morada dos ancestrais Travidor de África pelos bancos de Ourubás Gameleira branca, dois ensina que o tempo era Iroco Elocô, tisere, óiá, gambelê Osã e modum, Iroco, gp Iroco, tisere, óiá, gambelê Osã e modum, Iroco, gp Iroco sou Ero, Iroco, ero Ae, ae, Iroco Ae, 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 a um convite do Coco de Vingada da Sambara de Coco e fez uma live do Afaxé Babauri Xalafunfum pela Leal de Blanc. É só vocês entrarem aí e verem nas redes sociais, pelo Instagram, YouTube, Afaxé Babauri Xalafunfum nas outras duas lives. A gente vai fazendo basicamente o mesmo repertório, às vezes mudando uma coisa à outra. E hoje, que é uma live mais aberta, é como se a gente estivesse na rua fazendo o nosso cortejo, a gente vai cantando também alguns domínios públicos, cantando músicas de Orixá, cantando músicas de Xirê e por aí vai. Vamos embora. Rainha do mar O Afaxé de Olokum Na figura de mãe Mãe que gerou Cabassocum Odogum Iemanjá Mãe que gerou Mãe que gerou Mãe que gerou Mãe que gerou Iemanjá Mãe que gerou Mãe e com Iemanjá Mãe que gerou Iguimamba, 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 Iguim Iguimamba, eô, Iguimamba, eô, Ocarilela Ibomi, é lá, xirei, 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 Ocarilela Ibomi, é lá, xirei Vem de serigualé, vem de serigualé, bela nife cantada, brava e feroz guerreira, olha, me abençoou, a filha da morte não morre, vem de serigualé, bela nife cantada, brava e feroz guerreira, olha, me abençoou. A filha da morte não morre, vem de serigualé, vem de serigualé, vem de serigualé, bela nife cantada, raio que corta o céu, que reflete o teu poder, olha, me abençoou. Fulelé, erga tua espada e defende meu axé, óiá. Epá, rei, óiá, balé, num raio que corta o céu e reflete o teu poder, óiá. E a topo fulelé, erga tua espada e defende o meu axé, óiá. Epá, rei, óiá, balé. Epá, rei, óiá, balé, num raio que corta o céu e reflete o teu poder, óiá. E a topo fulelé, erga tua espada e defende o meu axé, óiá. Epá, rei, óiá, balé, num raio que corta o céu e reflete o teu poder, óiá. Epá, rei, óiá, balé, num raio que corta o céu e reflete o teu poder, óiá. Epá, rei, óiá, balé, num raio que corta o céu e reflete o teu poder, óiá. Epá, rei, óiá, balé, num raio que corta o céu e reflete o teu poder, óiá. Epá, rei, óiá, balé, num raio que corta o céu e reflete o teu poder. A Xé! Vamos embora para Oxum? Bem-se a mãe Beth. Oxum é dona dessa casa. Oxum também é dona do Afoxé. E a frase Nessa cidade todo mundo é de Oxum, Nesse Afoxé também todo mundo é de Oxum. No rio que me banhou, Oxum quem cuida de mim, Orijecha e Aomi. Ai, ei, ei, hominibu. No rio que me banhou, Oxum quem cuida de mim, Orijecha e Aomi. Minha mãe é Oxum, É o ouro a beleza, A menina a princesa, Dos olhos de ouro milar. Oxum partilha comigo, Todo esse amor, E a bafé cunda, Mãezinha Cachoeira me encantou. Ai, ei, ei, hominibu. No rio que me banhou, Oxum quem cuida de mim, Orijecha e Aomi. Ai, ei, ei, hominibu. No rio que me banhou, Oxum quem cuida de mim, Orijecha e Aomi. Ei, ei, ponta, cuida de mim. Orijecha e Aomi. Ijagura, cuida de mim. Orijecha e Aomi. Ei, ei, carei, cuida de mim. Orijecha e Aomi. Ei, ó, para, cuida de mim. Orijecha e Aomi. Ei, ei, carei, cuida de mim. Orijecha e Aomi. Ei, ei, o que, cuida de mim. Orijecha e Aomi. Ei, eu, botou, cuida de mim. Abelô Larô, Kiráum Larô, Arócoló Ló Sum, Kirárum Éfum, Leque Leque Lolefum, Kirárum Otum, Oxum Oléque Lóta Quirum. Abelô Larô, Kiráum Larô, Arócoló Ló Sum, Kirárum Éfum, Leque Leque Lolefum, Kirárum Otum, Oxum Oléque Lóta Quirum. Abelô Larô, Kirárum Éfum, Leque Leque Lóta Quirum. Abelô Larô, Kirárum Éfum, Leque Leque Lóta Quirum. AXÉ! ARAÚ FIDÉ! ARAÚ FADÉ! AXÉ! ARAÚ! ARAÚ FIDÉ! AXÉ! AXÉ! BOA NOITE! Coché Baba Orichalá Fun Fun Fazendo essa live de Carnaval aqui no Terreiro. Ixé-Xá! A gente sabe que carnaval é tempo de festa É tempo de alegria É tempo de frevo Frevo de rua, frevo de bloco, frevo canção É tempo de maracatus Maracatus de baque solto, maracatus de baque virado É tempo de afoxés O afoxé também é um brinquedo de carnaval É o candomblé de rua É o brinquedo dos terreiros E esse ano a gente não tá podendo ir pra rua e celebrar Mas a gente tá podendo ficar em casa Tá podendo ficar aqui nos nossos terreiros E a gente tá contribuindo Com essa live pra poder alegrar um pouco Claro que a gente tá bastante triste Porque o carnaval É um ciclo da nossa comunidade Do nosso estado Faz parte literalmente da nossa cultura Desde que a gente é pequeno Desde que a gente nasce aqui em Olinda A gente convive com muita alegria Com multidões E hoje é de forma diferente Mas a peteca não pode cair E a gente também se alegra aqui dentro do terreiro Foi Moro, mimai, ó Moro, mimai, ó Moro, mimai, ó Moro, mimai, ó Moro-mi-ma, moro-mi-ma-yo, moro-mi-ma-yo, abadoa-ie-ye-o Poromi Ma, Poromi Ma, Poromi Ma, Abadoa Ye 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 Ela é mina de Caio Dô 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 Ela é mina, não caiu dou Ela é mina, não caiu dou Ora, ieiê Oxum, cari Fideromã, do Tuniquete Mariodô Oxum Abotô, Oxum Bacodeu, Oxum Sanidea Djangura, iei, iei, carê Palmares cresce sem parar, lavouras em mucambos sobre a região Guerreiro de Ganga Zumba nasceu, com o destino traçado nas mãos Bravo, forte guerreiro, deus da guerra, se fez na terra A história de um herói, zumbi, zumbi, olha zumbi, zumbi, olha zumbi Palmares cresce sem parar, lavouras em mucambos sobre a região Guerreiro de Ganga Zumba nasceu, com o destino traçado nas mãos Bravo, forte guerreiro, deus da guerra, se fez na terra A história de um herói, zumbi, 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 olha zumbi, 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 olha zumbi Toca tabaco africano, quero juntar a teu som O meu grito de guerra, meu corpo suado em um movimento só Toca tabaco africano, quero juntar a teu som O meu grito de guerra, meu corpo suado em um movimento só Fazendo a negritude reluzir, no negrume da noite ou no clarão do dia Chegamos, estamos aqui, unidos somos fortes Movimento negro é um grito de liberdade Com toda a verdade, negro povo De olorum, de olorum Toca tabaco africano, quero juntar a teu som O meu grito de guerra, meu corpo suado em um movimento só Toca tabaco africano, quero juntar a teu som Meu grito de guerra, meu corpo suado em um movimento só Toca tabaco africano, quero juntar a teu som O meu grito de guerra, meu corpo suado em um movimento só Fazendo a negritude reluzir, no negrume da noite ou no clarão do dia Chegamos, estamos aqui, unidos somos fortes Movimento negro é um grito de liberdade Com toda a verdade, negro povo De olorum, de olorum Toca tabaco africano, quero juntar a teu som O meu grito de guerra, meu corpo suado em um movimento só Toca tabaco africano, quero juntar a teu som O meu grito de guerra, meu corpo suado em um movimento só Temorio 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 deve ser Uma palavra na go Uma palavra de amor É um paladar Temorio deve ser быстр�o Temorio 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 deve ser, uma palavra na go Uma palavra de amor, um paladar Morio deve ser alguma coisa de lá Céu Alipa, o céu do Richalá E mori pao, e mori o E mori o E mori pao, e mori o E mori o E mori o E mori o A jangura me maorou, o chukare me maorou E cala de me maorou, a lode me maorou E eu me maorou, o chukandá me maorou E eu me maorou, a jangura me maorou E eu me maorou, o chukare me maorou E eu me maorou, a lode me maorou Êê ômim maoro 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 Êê ômim ma Que Oxum fertilize uma sociedade Mais plural, mais diversa, mais afetiva Menos racista, menos homofóbica Menos transfóbica Que a gente possa Superar esse momento difícil De uma pandemia no país e no mundo E os nossos orixás Nos traga saúde Nos traga paz, nos traga axé Que Oxum Nos traga axé E que nosso grandioso pai orixalá Estenda seu grande alá Sob toda a humanidade Iê, Iê, ô mim maoro Iê, ô mim maoro Iê, ô mim maoro E aí, eu me maoro E aí, eu me maoro Eu te vou parar, me maoro E aí, eu 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 sou o Chaguião, meu filho. O louro não tem cor nem preconceito, todos nós somos seus filhos, todos nós somos irmãos. No saco da criação, veio negro, branco, índio, feitos com barro sagrado. A cor menos importa, veja o brilho dos olhos, Gandhi, Jesus, Oxalá, não há diferença, diga meu irmão. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa, veja o brilho dos olhos, os olhos de anjos, Oxalá, não há diferença. O louro não tem cor nem preconceito, todos nós somos seus filhos, todos nós somos irmãos. No saco da criação, veio negro, branco, índio, feitos com barro sagrado, pelas mãos de Oxalá. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa, veja o brilho dos olhos, Gandhi, Jesus, Oxalá, não há diferença, diga meu irmão. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa, veja o brilho dos olhos, Gandhi, Jesus, Oxalá, não há diferença. Tocando meus tambores, eu canto pros orixás, eu só quero o teu respeito, o nosso Deus é o mesmo, Oxalá, é santo preto, e racismo não dá mais, beleza do meu ilê, eu mostro como é que é, cantando o olorupé, eu vou saudar meus ancestrais, diga meu irmão. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa, veja o brilho dos olhos, Gandhi, Jesus, Oxalá, não há diferença. Gandhi, Jesus, Oxalá, não há diferença. Gandhi, Jesus, Oxalá, não há diferença. Abaixo do racismo, abaixo da intolerância religiosa, abaixo da perseguição, e todo preconceito contra o povo preto, o povo indígena, o povo de terreiro, o povo de Gandomblé, o povo da Jurema. Vidas negras importam. Marielle Franco, Mestre Moa, Mário Andrade, e todos os pretos presentes. Chega do sangue da população negra, e da juventude negra, escorrendo pelas ruas da cidade, e muitas vezes pela mão do próprio Estado. A senzala é aqui, falsa liberdade, vielas, becos e favelas, campo negro da cidade. A senzala é aqui, a senzala é aqui, falsa liberdade, vielas, becos e favelas, campo negro da cidade. Meu tambor não se calou, sujeitou o meu axé, meu candomblé, A fé resistiu, o apartheid no Brasil, genocídio, desde a colonização, e o racismo, herdado da escravidão, zumbi Mandela, Dandara, Dandara, plantou a serpente, e a luta não para, mas um preto tombou, e o Estado calou, e o tiro ecoou, e o tiro ecoou, entrando pra as estatísticas, mas uma mãe preta chorou, chorou, mas um preto calou, e o Estado calou, e o tiro ecoou, e ele nem se formou, entrando pra as estatísticas, mas uma mãe preta chorou, a senzala é aqui, falsa liberdade, vielas, becos e favelas, campo negro da cidade, meu tambor não se calou, sustentou, o meu axé, meu candomblé, a fé resistiu, o apartheid no Brasil, genocídio, desde a colonização, e o racismo, herdado da escravidão, zumbi mandela, zumbi mandela, dandara, dandara, plantou a serpente, e a luta não parar, mas um preto tombou, e o Estado calou, e o tiro ecoou, e ele nem se formou, entrando pra as estatísticas, mais uma mãe preta chorou, chorou, mas um preto tombou, e o Estado calou, e o tiro ecoou, e o tiro ecoou, entrando pra as estatísticas, mais uma mãe preta chorou, entrando pra as estatísticas, mais uma mãe preta chorou, entrando pra as estatísticas, mais uma mãe preta chorou, é bonito de ver, é tanto prazer, que teu canto me dá, eu vou seguir tua luz, tua força conduz, a focha é o João Bar, é bonito de ver, é tanto prazer, que teu canto me dá, eu vou seguir tua luz, tua força conduz, a focha é o João Bar, a focha é o João Bar, Salvador vai se acender, tua estrela vai brilhar, teu olhar resplandecer, é luz dentro de João Bar, ilumine o meu viver, chegou, Xangô, a ganjú, oba, chegou, foi povo de exame, quem chamou, eu quero ir com você, eu quero ir com você, chegou, chegou, Xangô, a ganjú, oba, chegou, foi povo de exame, quem chamou, eu quero ir com você, eu quero ir com você, a focha é o João Bar, Salvador vai se acender, tua estrela vai brilhar, o teu olhar resplandecer, é luz dentro de João Bar, ilumine o meu viver, chegou, chegou, xangô, a ganjú, oba, chegou, foi povo de exame, quem chamou, eu quero ir com você, eu quero ir com você, chegou, chegou, xangô, a ganjú, oba, chegou, oitovo de exame, quem chamou, eu quero ir com você, eu quero ir com você, oba, lalari, oba, gozo, oba, lalari, oba, gozo, iri, loxe, iri, loxe, é como o rajô, oba, lalari, oba, gozo, oba, lalari, oba, gozo, iri, loxe, iri, loxe, é como o rajô, é a oi, ó, 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 panile, é a oi, ó, ó, panile, é a oi, 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 ó, panile, aí, leco, aí, leco, o gozo, pá, gustu, bambá, aí, leco, lago, au, aí, leco, xango, au, aí, leco, aí, leco, o gozo, pá, tu, bamba, aí, leco, aguau, aí, leco, xango, au, Ó barilarim, ó bacotô Ó barilarim, ó bacotô Iriloxê, iriloxê a comorazô Eia, ó ió, ó banilê 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 Capetilé! Axé! A gente fazendo a nossa live Hoje seria nosso cortejo, pré-carnaval Na sexta-feira Pedindo paz pro carnaval 2021 É a nossa nova realidade A gente não pode mais 2022 A gente tá junto Levando toda a alegria e todo axé nas ruas de Olinda Vamos embora, faxé! Ó fururum, lorere, a ilalababá Quem em ele e de bom Ileifam, mojoababá E de morelê, mojo baú Puluaí, é maoro É maoro, baba e xê Ó fururum, lorere, a ilalababá Quem em ele e de bom Ileifam, mojoababá Mojo morelê, mojo baú Puluaí, é maoro É maoro, lá xê Ó fururum, lorere, a ilalababá Quem em ele e de bom Ileifam, mojoababá E de morelê, mojo baú Puluaí, é maoro É maoro, lá xê Ó fururum, lorere, a ilalabababá Quem em ele e de bom Ileifam, mojoababá Mojo morelê, mojo baú Puluaí, é maó É maó É maoro, baba e xê É maoro, é maoro, baba e xê É maoro, é maoro, baba e xê Eu venho trazendo Yalodê O Índia Sabrina Afonso Fogan Lucas Jorge Luan Juno Brau Leandro Elenaki Andrade Eloise Gabi Mãe Bete de Oxum Inaê, que também participaram E eu, Oxaguinã Nós somos a Foché Babau do Xalafunfum A família Babau do Xalafunfum Trazendo todo esse caché pra vocês Mãe, 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 Mãe. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais No Facebook, Apoché Babauri Xalafunfum E no Instagram, Apoché Babauri Xalafunfum1 Agradeço também a técnica Daniel Luiz E produção Adna Priscila E Júlia também tá ali, fazendo toda a fotografia Muito axé, a um bulto, a um encontro de afoxés Que é onde acolhe também o Apoché Babauri Xalafunfum E a gente vai tá junto logo quando passar Na sambada de coco do Guadalupe também E aí vocês podem chegar Vai ter oficina de percussão e dança Pra quem quiser participar e sair com a gente no Carnaval 2022 E é maior, babai lê se o can 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 É maior, aí lê lá Babi lê lá, babi lê moca Aí lê lá, babi lê moca Kiri lo que padexe, re-pá-pa-e-pá Aí lê lá, babi lê moca Aí lê lá, babi lê moca Kiri lo que padexe, re-pá-pa-e-pá Aure, Aure, Bogusule Ajalá 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 Tchau, tchau.